Só lembrando que essa série é baseada no anime Nanatsu no Itaizai Pela limitação do Minecraft, não há possibilidade de estar fazendo 100% igual ao anime Muitas cenas são criadas por mim mesmo Espero que gostem Hoje o dia está fantástico Finalmente eu posso descansar em paz e depois continuar minha aventura Mas, quer saber? Eu vou descer lá embaixo no bar pra ver que o pessoal tá aprontando O bar tá mó lotado O que eles estão fazendo lá em baseira? Deixa eu descer aqui Pessoal? Pessoal? Bom dia, meu Deus Bom dia, Elizabeth Meu Deus, tá meio grau aí, bã Onde você tava? Eu tava lá em cima E você me deixa aqui sozinho É... acontece, né? E pega? Mesa 7 Mesa 7? Mesa 7? Ah, deve ser 7 Ah, agora já... Meu Deus Vai, 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 vai Capitão, capitão, cerveja, cerveja Nossa Nossa, não sabia que tá tão lotado assim, não? Aqui Tá aqui, senhor Seu vinho E... Aqui Eu devia estar atendendo, né? É Ah, Diane Diane, você tem que... Diane, vem cá, vem cá Ó, você tem que atender Tem que dar o seu show agora Hum Eu não consigo Olha essa roupa Tá muito... Tá me mostrando muito Não, tá bonito Tá bonito Tá igual a Elizabeth lá Bonito Todo mundo vai gostar É biscoito Pessoal da outra mesa ali Tá aqui no meu biscoito É biscoito? Vai tentar Vai, vai, Elizabeth Hora do seu... Não, desculpa Diane Ai, meu Deus Seu cabeça doida Princesa, princesa Pega Nossa, pensar tanto na Elizabeth Que fica falando o nome errado Ah, desculpe, Diane Eu errei sem querer Vai lá, Diane Dá o seu show Hum Eu vou... Vou beber uma cervejinha Eu preciso... Eu preciso de mais Cadê, cadê o... Capitão Hum? Olha... Olha a grana que a gente fez hoje, capitão Olha o tanto de grana Ihuuu Ih Ó Ah, mas eu tô vendo lucro agora Agora eu tô vendo responsabilidade Peraí Eu acho que deu certo Você conseguiu, Diane? Precisa Não Conseguiu? Ah, Diane, pode ter vergonha Agora é hora de você se mostrar Vai lá, Diane Vai lá Entregue esse peixe Não, é melhor eu ficar no caixa Vai aqui Calma aí Não Me dá um... Hum? Ah, me dá um peixe Me dá um peixe Precisa Vai aqui Ah, não, não Vem comigo, Diane Vai vim comigo, vem Tem que trabalhar Vai, vai, vai Vocês dois vão dar o show É agora Explosão de emoções Aqui está seu peixe Pronto Viu? Eu já tinha... Eu já tinha dado um biscoito pra ele É, ele tinha pedido o peixe também Hum... Tá show, show Aqui Tá certo, tá certo Calma, agora eu tenho que focar nisso Mas cadê o prato principal Que prato principal? Eu estou terminando, Capão Calma, calma Gente, vai lá em cima Vai pegar um negócio Tá, vai lá E volta logo porque o bar está doido Tá bom Eu estou sentindo falta de alguém aqui Mas tudo bem Vai lá, Diane Você tem que mostrar serviço Ai É hora de você brilhar Você está vendo As pessoas estão te amando É, eu consegui entregar um biscoito pra eles Viu? E as pessoas estão te amando Já está indo pra ajudar Ah, olha o dinheiro aqui que me deram Pode deixar no... Nossa senhora Eu estou rico Tá pronto, Capitão O que? Está pronto? Você fez? O porco O que mais? O porco foi assado Você assou ele? É, aqui, ó Por que vocês mataram o Hulk? Meu Deus Que Hulk? Espera, falta só a maçã Por que vocês já fizer isso? Mas, olha Esse prato está suculento Qual que vai ser o nome dele? Ei, calma, Isabelle Por que vocês mataram o Hulk? Gordiu? Ô, capitão, capitão Capitão, capitão Aí, ó O Hulk chegou O Hulk, você está indo Olha lá, ele não morreu Meu Deus É Não sei que a Elizabeth estava chorando Olha lá Eu também entendi Também não Olha lá, Hulk Acharam que assaram você lá Eu achei que fosse assim Passar no Hulk Não, o Hulk Ele foi buscar Umas coisinhas pra nós Não é mesmo, Hulk? Meu Deus Não faça mais isso comigo Elizabeth Esse bar ainda Só continua assim Porque eu existo, tá bom? Então não adianta Ficar preocupada Que eu não vou morrer Porquinho, porquinho Hulk, deixa eu te mostrar O que eles fizeram O que? Eu estava toda chorona Não, não Não, mas vocês mataram um porco Tá bom? Eles são da minha família Não, mas esse porco Ele estava quase morrendo É, daí nós usamos ele Para um bem maior Entendeu? Eu vou contar para a Diane O que você faz Porquinho Olha o resto Olha o resto Eu vou adorar saber, viu? Olha o resto Ele Ele O que? Restos Aqui, ó São os restos Ah, as comidas do Ban São deliciosas Nham, nham Ufa Eu não faço nada, não Nossa, esse bar que está Uma loucura Ele está malzinha O que? Não, nunca mais faz isso Comigo Eu achei que era o Hulk Você fica toda chorona Elizabeth Claro, eu gosto do Hulk Não quero que ele munda Eu nunca vou morrer Elizabeth Eu vou te proteger Capitão, capitão Tá doido Vai, me dá mais As coisas para levar Olha É, eu estou vendo Olha a grana aqui O prato do porco Tem mais aqui também Aí, ó A gente precisa A gente precisa de outro porco Para fazer outro prato igual Porque isso daqui já vai acabar Hum Oh, pessoal Vocês estão muito lerdos Coloca a cerveja Eu preciso de mais Mais cerveja Cerveja, cerveja? Isso É cerveja Ai, eu posso pegar O que é isso? Ai, você já pegou? Aqui, já peguei já Cadê? Ajuda Aqui É Jenny, Jenny É sopa, sopas Aqui Sopa, ok Meu Deus Tá uma loucura isso aqui Isso aqui não acaba nunca Hoje nós ganhamos bastante dinheiro, né, capitão? Hoje sim Eu acho que eu vou poder Ficar com o bar Para um bom tempo fechado E pensar em novos pratos O porco acabou Que? A gente precisa de mais um porco Mais um porco? Para de querer matar ele Agora vai te ver que eu vou chorar Na frente do bar? Cês são doidos? Na frente do bar não Ai, meu Deus O que eu tô falando? Se a gente ficar brigando Nunca mais vai ter cliente aqui É verdade Todo lado da Diane Adiante é certo Alguém sabe qual é a química da água aberta Ah, não É o show do Raul Não, 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 não Não, não, não Aí sim Que não vai ter cliente, Raul Aí é verdade Não vai ter nada, Raul Vai lá comer seu resto Vai Vai que já, já Já vai acabar tudo aqui Ai Tem alguma coisa nesse toque ainda, Raul? Eu vou pegar essa Entrega essa salada Oi Entrega essa salada de fruta Ban Ban Hoje eu vou te revelar Aquele nosso segredo Que você tinha feito Aquela comida especial Lembra? Como assim segredo Entre o banho e eu não sei? Hum? Nossa, nem achei Qual que é o segredo? Olha só Eu apresento Eu apresento pra vocês A banana split Feita pelo Ban Olha isso, cara Olha aqui, ó Aqui, ó Aqui em cima Que isso? Aqui no caixa, gente Que? Onde? Aqui? Aqui? Ah Hum Parece bom Parece bom Quanto isso aqui dá pra custar, será? É uma delícia O Ban, ele fez com todo carinho, né, Ban? Ai, gente, eu tô cansado O baile já vai fechar Eu acho que tem mais uns 5 minutos E já vai acabar tudo E o pessoal vai ter que ir tudo embora Eu posso pegar essa vassoura pra limpar? Pode, pode, pode Carne, batata, tomate Só falta a carne de porco Porquinho Sinto muito Mas chegou seu dia Ih Não, Hulk, volta Meu Deus O Ban tá bêbado Ele tá doido Meu Deus Salve o Hulk Gente, pra onde o Hulk foi? Hum? Ah Eu não sei Vocês não Pra onde ele foi? Ban, você que fez isso Pra onde ele foi? Ah, e a culpa é minha? É, só A Isabela tá lá em cima chorando Agora Ela vai encher o saco É o pronto principal Foi o que o que eu tenho É a Diane avisou Ele foi pra floresta? Hum Foi Nós tem que procurar ele Eu acho Mas a gente tem que procurar ele Muito rápido, muito rápido A gente precisa desse prato Logo antes que os clientes Vão embora Não Ele vai continuar Sendo fugindo Não é pra matar ele Deixa o Hulk quieto Não vai dar certo A gente precisa De outro prato Pode usar um cavalo Mas Mas a Diane viu O tanto de dinheiro Que deu o porquinho Ai, mas Pode matar outro Não, Hulk Não é Isso mesmo Igual que a Diane falou Deixa pra lá Não vou machucar o Hulk não Tá rindo dele O Hulk Ele é o cavaleiro O limpador De resto Eu não sei Tanta coisa que ele é Que não dá nem pra saber De onde ele é Peraí, eu vi Uma flor roxa Ué? Uma flor roxa Que flor roxa? Tá vendo? Aqui, ó Ó Uma Essa daqui é uma flor roxa Nossa, o Banta Tá ficando louco, vem Ou ele já tá pirando Você bebeu demais Você bebeu demais Vamos já vindo pra cá Porque eu acho que eu vi Algum rastro de Hulk Pra cá, hein Não sei vocês Mas eu tô sentindo Algum fedorzinho Que arco-íris bonito Ah, chapó O que aconteceu com o Banta? Tem ideia, Diana? Hum Tá me dando um soninho Capitão Eu vou descansar um pouco Procurei o porquinho O que? Uma roxa aqui na nossa frente Ah O que? Não, não é ele não Não? Meliodas Ah, ele sim Ele sim Não Ei, o que é isso? Ah, o que é isso? Por que que Meliodas O que que esse cara De cabelo rosa Tá fazendo aqui Quem é você mesmo? Já esqueceu? Ô, Diana Você lembra Quem que é esse cara? Ai, você falou com ele Esses dias Falei? A Elizabeth disse Que conhecia ele Quem é você? E o Thunder Ah O menininho do cabelo rosa Revolta Ah O que que você quer? Você quer ir pro meu bar? Hum, já fechou, amigo Já fechou, já Não Eu quero me vingar De você Ai, sua história de novo? Ai, sua história Tudo de novo É ali também Two tears In my field And I almost Disp uh So let's Sure The perfect